Deu reentrada. Por que isso agora? Hã? Eu percebi mesmo. Não é de hoje, né? Não é de agora, né? Não é não. Mais ou menos com sete dias. Tô gravando. Só vem ver a jogatina. Jogatina do mal. Vou fazer um tour aqui pelo meu telefone. Olha lá, o meu não aparece nada gravando. Tá vendo? Aqui, ó. Vai jogando. O que é? Pra começar. Como que você mira no cara? Eu não preciso mirar, é só sair metendo o aço. Isso aqui não. Eu não queria passar fechando, né? Eu roubei a papo aqui. Deus me livre. Treino. Ah, bom. Isso tá fácil, né? De jeito. Mas é de jogo é de graça? Tem ele inteiro aí ou só tem esse pedaço aí? É de graça. O jogo é meu já, pai. Mas deve ser jogada com muitas negadas? Dá, eu jogo com minha namorada. Ah, tô namorado. Tô falando de jogar com o cara lá da Bahia. Vai, vai, bobinho. Você acha que ele é ruim? Não é isso que eu tô falando, bobinho? Tô falando de jogar com o cara lá da Bahia. Não dá, é online, pai. É tipo Free Fire. Só que... Não, mas daí é melhor que Free Fire, pelo menos os gráficos. É, aqui tem coisa de verdade, né? Mas por que eles não fazem uns gráficos do Free Fire de jeito aí, né? Hum. Ah, tá bom. Você só tá acertando na cabeça dos caras. Eu não tô na cabeça, ó. Isso foi na cabeça. Tem prêmio você acertando na cabeça, que nem no Free Fire? Ai, tacaram uma bomba aqui. Morreu, que eu vi, bonito. Cabeça. Não dá pra pegar a bomba e devolver? Não, mas tem arma especial, ó. Tô pegando ela de voleio e devolver pro cara? Ah. Que nem o cara do filme, né? O atirador. Mata mais um. Mata mais um. Que tem arma especial, ó. Pra mostrar pro senhor. Ó, ó, a negada. O que é essa arma, pai? É um lança. Aí tem o caça. Cobra maletinho. Aí, ó. Três baixos. Aí tem um aviãozinho. Três baixos é três mortes? É. Ele joga, caça a um e gruda. Depois explode. Esse aqui eu não sei o que faz. Mas ninguém acerta você, não? Desse jeito? É fácil, sim? É tudo iniciante, esses caras aqui. Mas daí não é pessoa, né? É coisa que faz o jogo, né? É pessoa. Mas é iniciante no jogo. Morreu. Você morreu, né? Por que baixar novamente? Não baixou, não? Não baixou, não? Não baixou, não. Já estoura com a bomba aí, fila da mãe. O próximo eu não deixo ver, fila da mãe. O próximo eu não deixo ver. 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 Obrigado. Tá bom. Ó o bravo.